Salve, sabadão! Aquele prazer enorme estar junto com você outra vez aqui no Tomazão TV. Vamos nessa? Passando aqui e botando o F5, atualizando as notícias. Começou o Parazão, finalmente bola rolando. Já tem o primeiro vitorioso da rodada. Acabou há pouco, cai até 1-0 para o São Francisco. Jogo realizado no Souza, gol do Railson. Primeiro gol do Parazão 2024, Railson fez pelo Caeté. E o Caeté que venceu hoje é o próximo adversário do Paissandu, que também estreia hoje contra o Santa Rosa. Já já dou a rodada na quarta-feira à tarde lá em Bragança, no Diogão. E a gente ainda vai falar sobre isso aqui, tá bom? Mas antes, sempre bom lembrar, vamos aqui, não paga nada, não tem cadastro, não dá trabalho nenhum, é só apertar o botãozinho, acionar o sininho e deixa o like aqui no nosso vídeo, que é muito importante valorizar o nosso conteúdo para que outras pessoas, quanto mais like tiver, outras pessoas poderão ver o vídeo, porque a plataforma vai recomendar o nosso conteúdo. Então, muito obrigado, 30 mil vai ter um super prêmio para uma super promoção aqui no Tomazão TV, promoção Globo Esporte Magazine, em conjunto com o nosso canal, parceiro sempre e mais forte ainda. Beleza? Vamos em frente. Primeiro, falar dessa primeira rodada do Campeonato Paraense, já tivemos a primeira vitória, o time do Caeté venceu a equipe do São Francisco de Santarim por 1x0, gol no primeiro tempo ainda, gol do Railson, jogo foi bem disputado, mormaço tremendo, um calor, parada médica, aquela coisa toda, mas de qualquer forma, o Caeté já marca os seus três primeiros pontos no Campeonato Paraense e já vai começar aí a brigar, até porque o próximo jogo, como disse, é contra o Paissandu. Vamos completar a rodada, tá? O Cametá recebe a equipe do Castanhal, teremos ainda Bragantino e Tapajós, todos os jogos neste sábado. Águia e Tuna, que seria o jogo oficial da abertura do campeonato, mas vai ser à tarde, já tivemos o jogo agora pela manhã. E à noite, nos embalos de sábado à noite, tem o Paissandu às 19h contra a equipe do Santa Rosa, jogão de bola no Mangueirão. E para fechar a rodada, no domingo, tem o Remo enfrentando o Canaã, jogo isolado também no Mangueirão. E aí, vamos ter mais público sábado à noite no Mangueirão, Paissandu e Santa Rosa, ou no domingo à tarde, com o Remo e Canaã? É com o torcedor. E parece que a coisa está muito bem disputada e vai ser muito legal a gente ter dois grandes públicos para o Remo e o Paissandu nessa primeira rodada, com grandes jogos sendo disputados, tá certo? E aí, partimos para algumas informações rapidinho aqui. O campeonato já começou, mas lembra que o Paissandu continuou no mercado? Pois é. Lateral, zagueiro, meia, ainda podem sim chegar para o Paissandu. Lógico que o Paissandu tem todo o cuidado para não cometer nenhum equívoco, até porque o mercado está complicado, né? A disputa é muito grande, né? A concorrência é até desleal em determinadas situações e também não adianta contratar por contratar, tá certo? Ontem eu coloquei a entrevista do Catalar, que continua aí no nosso canal. Você que ainda não viu, dá uma chegadinha lá, confere o bom papo com o Catalar, descontraído, cara realmente muito sério, focado naquele trabalho que ele está determinado a realizar. E justamente, fiz até a pergunta, o Remo ainda contrata dois atacantes ainda? Não, eu não falo de contratações. E ontem à tarde o Remo anunciou a contratação dos dois atacantes que a gente vinha anunciando. O Cristaldo, ele foi contactado, negociado e tal, mas não chegou a fechar porque as cifras eram muito fora da realidade de Azulina. Mas o Ribamar, que a gente cantou a pedra, assinou, é jogador do Remo, tem 26 anos. Aliás, eu estou pegando a ficha do Ribamar aqui, ele é um jogador que é natural do Rio de Janeiro, tem 26 anos. Ele começou no Botafogo, foi jogar na Alemanha, depois voltou para jogar pelo Atlético Paranaense. Aí já não foi tanto o Ribamar que foi do Botafogo, mas foi para o Egito, depois para a Arábia, voltou para jogar no Vasco, América Mineiro, Ponte Preta, Chapecoense e terminou no Náutico na Série C do ano passado. Enquanto o Kevin, a gente viu aí o Ribamar. Agora o Kevin, o outro atacante anunciado com 30 anos, natural de Curitiba, jogou no Curitiba, né? Começou no Paraná, mas jogou no Curitiba, passou pelo Palmeiras, São Paulo, Vasco Fluminense, Havaí, Botafogo, Vila Nova e estava no Japão, no Rio Kill, Rio Kill do Japão e chega para o Remo. Esse aí, o Kevin, são os dois anunciados. Aliás, a galera até tirou onda comigo ontem porque também tem o direito de dar uma relaxada, mas não deixei de dar a notícia. Estava dando uma volta aí pelo Cumbu, né? Que eu gosto muito de estar junto com a natureza, mas não deixei de dar a notícia. Obrigado, meu querido Leopoldo Conceiro pela força, mas valeu. A galera ficou informada, isso que é mais importante. E o Remo fecha, pelo menos nessa primeira fase, o ciclo de contratações com os dois últimos atacantes. Aguardemos agora. Começa o Campeonato Paraense, o Paissandu ainda deve receber pelo menos mais dois ou três jogadores. E aí sim, a temporada vai se desenrolar, porque somente depois, Série C e Série B, é que o bicho vai pegar. Com certeza, quem não corresponder nessa primeira fase vai pagar caro, que aí o Remo ou o Paissandu vão ter que recompor ou repor essas peças que não responderem. Valeu, galera. Sabadão especial para você. Rolando a bola pelo Parazão e a gente conferindo aqui no Tomazão TV. Até a próxima e tamo junto, hein? Rolando a bola pelo Parazão e a gente conferindo aqui no Tomazão TV.